Sofá, Cama, Samba, o novo ritmo da Laffer. Agora você vai entrar nesse pique. Pique é leve, crocante, maior delícia. Então, gostou? Pique, pique e chocolate tem tudo a ver comigo. Agir que pique, é demais. Prepare-se para conhecer uma nova emoção. Tram Sound Kids. Tram Sound Kids. Paris, capital mundial da cultura. Com uma tiragem média de 500 mil exemplares, Le Figaro é um dos jornais que melhor expressa o pensamento francês. Quando todos comemoram a dedicação e o carinho daquela que faz crescer em si o milagre da criação, a Golden Cross não poderia estar ausente. Afinal, ser mãe é recriar a vida. Golden Cross, saúde em primeiro lugar. No próximo sábado, sexualidade, androginia. Prince, próximo sábado, dez e meia da noite. Oferecimento, Generation. Veste a gente do jeito que a gente é. Espero gostar. Um momento, a gente quer saber mais, venha dar um sábado, Vamos lá, descolde. Vamos lá, descolde. Veste a gente do ano criador. Valha, descolde. Paine, valha. Ékre? Nãoprofis... Ere, Greg? ... ... ...